Fala pessoal, tudo bem com todos? Sejam bem-vindos ao meu canal, Blog do Val RM. Estou aqui mais uma vez, dessa vez para falar desse aplicativo aqui, Remove Logo, ok? Um aplicativo muito simples, que censura aí algumas coisas que você não queira. Por exemplo, você acabou de fazer um vídeo falando de documentos, de algo do tipo, e você quer censurar, né, numerações, alguma coisa assim do tipo, tá? E aí, esse aplicativo faz isso, ok? É só você baixar aí no seu celular, instalar, e aí, quando fizer esse passo a passo aí, abrir. E aí vai aparecer essas opções aí, Start e Meus Vídeos, né? No caso, é os vídeos que você já editou, e aí no Start é os que você vai editar ainda. Quando você aperta em Start, ele vai aparecer a galeria do seu celular aí, e aí você vai escolher o vídeo que você quer, ok? Eu vou clicar aqui e já vou escolher o vídeo direto. Bom pessoal, já coloquei direto no vídeo aí, tá? E aí, aqui ó, já pode ver que tem a censura aqui, ó, borrada, ok? E aqui embaixo tem como você controlar, ó, se você quer menos ou se você quer mais, tá? E aí você pode censurar qualquer parte aí, ó, aqui em cima, aquela luzinha lá. Censuro ela. Tá aí, tem como você censurar aí numerações de documentos, tá? Lugares que você não quer que apareça, entendeu? Por exemplo, eu quero censurar, vai, esse prédio aqui, ó, desse lado. Um exemplo, tá? Às vezes tem uma coisa mínima aqui que você não quer que apareça, tá? Ou aqui em cima, né? Aí você vem aqui, ó, e remove, ó. Tá? E aí ele demora aí, é, uma porcentagem aí, né? Demora um pouquinho, você vai ter que esperar, tá? Mas é super simples, pessoal, é, não tem erro, esse aplicativo aí. E às vezes você faz algumas coisas e você não quer mostrar tudo. Por exemplo, você faz um tutorial, né, falando sobre documentos, né, sobre banco, tá? E você não quer mostrar o seu CPF, não quer mostrar o seu CNPJ, não quer mostrar essas coisas. Tem como fazer essa censura aí. Você pode ver que ficou aí, ó, a censura, né? Tá ok? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, tá? Que eu vou responder, ok? Eu venho trazendo esses vídeos aí. Porque foi dificuldade que eu passei muitas vezes, né? Nesses aplicativos, podem ser coisas bestas. Mas eu passei dificuldade de sujar e eu sei que muita gente também passa, né? E aí eu tô postando esse vídeo aqui agora pra tentar ajudar o máximo de pessoas aí, ok? O nome do aplicativo é Remove Logo From Video, tá? Sem crise aí, beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo. Um forte abraço aí. Fica com Deus. Valeu!